Então beleza, chat, vamos continuar jogando Undertale, o joguinho que a gente já tava jogando aqui, já segundo capítulo. Pra quem não viu o primeiro capítulo, tá aqui no canal, então vamos continuar. Pra quem não lembra, a gente parou naquela parte lá de neve, que tinha as caveiras e tudo mais. E peraí, deixa eu lembrar como é que são os controles aqui. É um prato de espaguete congelado, está tão frio que grudou na mesa. É um recado de papiros. Humano, por favor, experimente esse espaguete. Mal sabe você, mas esse espaguete é uma armadilha projetada para te aliciar. Você estará tão ocupado comendo, que não perceberá que não está fazendo progresso. Completamente zoado novamente pelo grande papiros. Nenê, 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 papiros. Aqui a gente já tinha... Ah, ué? Que que é isso? Ah, o doguinho aparece. Eu vou acariciar ele. Você mal levantou a mão e doguinho já ficou empolgado. Arf, arf. Ai, doguinho. Doguinho está latindo empolgadamente. Não, peraí, como é que eu volto? Pequeno latido. Ah, meu Deus! Gente, como é que volta mesmo? Eu esqueci as teclas. Ah, tá, voltou. Piedade. Ah, eu vou poupar. Tá, poupei. Voltar é x, tá. A gente já não tinha feito isso aqui. Já não tinha feito isso? Eu tenho a ligeira impressão que a gente já tinha feito isso. Aviso, bodas de cães. Ah, tinha, só que eu não salvei. Há um interruptor escondido na neve. Pronto, chat, conseguimos. O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro, identicheire-se. Que isso? Hum, aqui está aquele cheiro estranho. Ele me faz querer eliminar? Por que você está querendo me eliminar? Ué? Dogs atacam você. Eu vou recheirar. Os cães te parejam de novo, mas você cheira tão estranho quanto antes. O que é esse cheiro? Ah, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Os cães ficam deslocando seus machados para proteger um ao outro. Eu vou acariciar. Os cães suspeitam muito do seu cheiro. Tire as patas, humano. Ah, meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Você rola na terra e na neve. Você rola na terra e na neve. Você cheira como um filhote estranho. Pegue as pulgas, a minha esposa. Não pega, não! Ah, eu morri! Eu morri! Eu morri! Game over! Acabou? Não pode acabar agora. Júlia! Tenha determinação! Vamos, Júlia! Ih, meu Deus! Júlia morreu! Júlia morreu! Eu vou acariciar. Ah, ah! Ó, escapei. Opa! 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 Ganhei, ganhei! O que eu já sabia o que tinha que fazer, né? Agora, esses dois cachorros malucos. Então, eu acho que eu vou rolar na neve. Eu vou rolar na neve pra eles sentirem o cheiro de neve em mim. Aqui está aquele cheiro estranho. Ele me faz querer eliminar. Para de me eliminar! Vou rolar. Viu? Eu cheiro como um filhote. Ó, consegui, consegui, consegui. Os cães podem querer te recheirar. Recheirar. Depois de rolar na terra. Você cheira legal! Você é, na verdade... Sim, eu sou um filhote. Eu sou um filhote, sim. Eu sou um filhotinho. Miau! Au, au, au! Au, au, au! Au, au, au! Au, au, au! Au! Os cães pensam que você pode ser um filhote perdido. É exatamente isso que eu sou. Eu sou um filhote perdido. Eu não posso poupar ainda. Eu vou acariciar. Você acariciar a doga Areça. Mas enquanto a mim... Eu tenho que acariciar o outro também, que está com ciúmes. Os cães estão praticando para o próximo concurso de casais. Eu vou acariciar também. Uau, carinho de outro. Bem, não me deixe de fora. Ih, ele está com ciúmes. Ah, meu Deus! Ai! A mente dos cães foi expandida. Opa! Conseguimos, chat! Cães podem se acariciar. Um novo mundo se abriu para nós. Valeu, filhote estranho. Ele me chamou de estranho. Tudo bem, eu vou aceitar. Que isso? Ai! Susto. Transforme todos os x em zero. Então aperte o botão. O quê? Como você escapou da minha armadilha? E, mais importante, sobrou um pouco para mim. O que dizer ao papiro sobre o espaguete? Eu vou falar que eu deixei. Verdade! Você resistiu ao sabor do meu macarrão caseiro? Só para poder compartilhar? Sim! Com certeza! Não se desespere, humano. Eu, mestre Cuca Papiros, lhe farei todo o macarrão... Ah, ele está ficando meu amigo. Que possa desejar... Meu irmão começou uma coleção de meias recentemente. Que triste. Às vezes me pergunto o que ele faria se um cara tão descolado tomando conta dele... Sem um cara, né? Miehehehe. Humano. Hum, como vou dizer isso? Você estava demorando muito para chegar. Então decidi melhorar esse quebra-cabeça, organizando a neve para se parecer mais com meu rosto. Mas, infelizmente, a neve congelou no chão. Agora, a solução é diferente. E, como sempre, meu irmão, preguiça não está por perto. Eu acho que o que eu quero dizer é... Não se preocupe, humano. Eu, o grande papiro, resolverei essa charada. Então, podemos ambos prosseguir. Enquanto isso, sinta-se livre para tentar resolver. Eu tentarei não te dar a resposta. Tá, eu tenho que transformar todos os x em zeros. Não está aparecendo a cara dele, não. Tá, se eu for aqui e fizer... Não. Vou pensar aqui. Espera aí. É que eu só posso passar uma vez aqui e uma vez aqui. É que esse aqui é tranquilo. Depois eu vou e volto. Mas, ó. Se eu fizer isso aqui... Tal, eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, meu Deus. Tem triângulo também. Eu não sabia que tinha triângulo. Ah, e é que eu achei que ele ficava indo e voltando. Tá, então eu só posso passar realmente uma única vez em cada lugar. Tá, então se eu for... Tá, então se eu for... Aqui... E depois eu vou aqui, ó. Consegui, consegui, chat. Consegui. Uau, você o resolveu. E você fez tudo, Semia? Óbvio, eu sou muito bom. Incrível. Estou impressionado. Você deve gostar de quebra-cabeças assim como eu. Bem, tenho certeza que você vai amar o próximo, então. Ele pode até ser fácil demais pra você. Nye. Nye, nye, nye. Ih, ó. O irmão dele. Bom trabalho achando a solução tão rápido. Você nem precisou da minha ajuda, o que é ótimo. Porque eu amo não fazer nada. Ei, é humano. Você vai amar esse quebra-cabeça. Ele foi feito pela grande doutora Alphys. Vê esses pisos? Assim que eu acionar essa alavanca, eles começarão a mudar de cor. Cada cor tem uma função diferente. Pisos vermelhos são intransitáveis. Você não pode andar nele. Amarelos são elétricos. Eles vão atrocutar você. E pisos verdes são pisos de alarme. Se pisar nele, você terá que lutar contra o monstro. Pisos laranjas são perfumados com laranjas. Eles farão você ficar com um cheiro delicioso. E pisos azuis são pisos de água. Nade através deles se quiser. Mas se você cheirar a laranjas, as piranhas te morderão. Além disso, se um piso azul estiver ao lado de um piso amarelo, a água também te dará um choque. Pisos roxos são escorregadios que farão deslizar para o próximo piso. No entanto, o sabão escorregadio cheira a limões, o qual piranhas não gostam. Roxos e azuis estão ok. Finalmente, pisos rosas, eles não fazem nada. Pise neles o quanto quiser. E aí, entendeu? Nossa, muita informação, né? Vamos falar que é claro. Ótimo. Então, tem uma última coisa. Esse quebra-cabeça é inteiramente aleatório. Quando eu puxar essa alavanca, surgirá um padrão. Que nunca foi visto antes, nem mesmo eu saberei a solução. Ih, 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 ih. Prepare-se. Tá, eu não posso pisar na água depois de pisar no laranja. Ué? Ué, então eu não posso pisar em lugar nenhum, anjo. Ué? Gente. Na verdade, aquele espaguete de mais cedo, ele não estava tão ruim para o meu irmão. Desde que ele começou a aula de culinária, ele tem melhorado bastante. Que loucura! Aposto que se continuar assim, ano que vem ele faz algo comestível. Gente, mas era assim. Não era para aparecer um padrão? A máquina não está funcionando. Gente, não era para aparecer nada? Não é possível. É para isso acontecer mesmo? Este cão fica encarando a neve com o olhar vazio, esperando ela se tornar arte. Gente, eu estava super preparado. Saber que o cachorro jamais resistirá de tentar fazer o cachorro de neve perfeitinho. Isso te enche de determinação. Vou salvar, chat. Vou salvar para não dar problema. Gente, eu estava super preparado para já pensar. Para já criar um monte de coisa. No chão, há uma caixa de polmeranjas frescas do palmear. Fidado cachorro. Por favor, cariciar cachorro. Ah, então tem que cariciar ele. Ah, tadinho. Ajuda ele a fazer a arte. Aquele cachorro se considera um artista, mas nem sequer sabe o que criar. Provavelmente não ajuda o fato de seu cérebro ser do tamanho de um pedaço... Ai, tadinho. Eu estou com dó do cachorrinho. Nossa, eu fiquei com o coração partido pelo cachorrinho. Ai, eu morri. Que isso? Que isso, Sans? Eu não sabia que não podia ir para o canto. Tá, eu não posso. Ai, não. Eu queria recomeçar. Acho que eu já fiz besteira. Ai, meu Deus. Volte. Volte. Não deu para fazer carinho no cachorro. Chat, eu estou muito bom nesses jogos. Eu meio que estou arrasando nesses jogos, tá, chat? Que isso? Ué? Que isso, anjo? O que aconteceu aqui? Não, não. Pera aí. Eu estava lá em cima. Eu não vi o que tinha lá em cima. Tem uma casinha de cachorro aqui. Que casinha de cachorro pequenininha. Uau, uau. Nossa, isso é muito fofo. Ah, meu Deus. Um pequeno cachorrinho. Ah, meu Deus. Que lindinho. Meu Deus. Ele virou um cachorro gigante. É o dogão. Eu vou brincar com ele. Não está animal do suficiente para brincar. Que isso, dogão? Ai! Que isso, dogão? Ai, dogão! Está me observando atentamente. Eu vou acariciar. Está muito longe para acariciar. Você acaricia só o ar. Que isso, dogão? Que isso, dogão? Eu vou chamar. Ele gruda em você, enchendo sua cara de baba. Ah, meu Deus. Ele é meu amiguinho. Dogão procura afeição. Ah, ele quer um carinho. Dogão se vira no seu colo enquanto é acariciado por você. Ele fica tão confortável que cai no sono. Ai, meu Deus. Eu amo o dogão. Eu amo o dogão, chat. Então ele acorda. Ele está tão animado. Ai, meu Deus. Dogão está dando tapinhas no chão com as suas patinhas dianteiras. Será que eu não posso ter piedade de dogão já, não? Não posso. Eu vou brincar com ele. Você faz uma bola de neve e a lança para o cachorro ir buscar. Ela desmancha no chão. Dogão pega toda a neve da área e traz para você. Agora o cão está muito cansado. Ele repousa. Ai, meu Deus. Eu amo, dogão. A cabeça em você. Ai, dogão. Para. Para de latir. Pare, dogão. Dogão quer muito amor e carinho. Ah, dogão. Eu vou te dar muito amor e carinho, dogão. Dá todo amor e carinho que você quiser. Enquanto você acariciar o cão, ele joga todo o seu peso em você. Seus movimentos ficam lentos. Mas você ainda não fez carinho o suficiente? Pô, dogão. Mas aí tu... Ai, meu Deus. Eu morri. Dogão me matou. Dogão me matou, chat. O que é isso, dogão? Estava fazendo o maior carinho em você. Júlia, tenha determinação. Gente, o dogão acabou comigo. Achei que ele estava brincando comigo. Ah, meu Deus. Comecei errado já, né? É, eu estou tentando... Mas eu estou tentando ter determinação, chat. O problema é dogão. Dogão não sabe brincar. Dogão é meio bruto nas brincadeiras dele. Que acaba machucando a gente. Não esperava isso de você não, dogão. Dogão, vamos ser legal comigo, hein? Eu sei que eu tenho que acariciar ele. É, ele é bruto, né? É, ele não sabe o tamanho que tem. O tamanho de dogão. Eu vou chamar ele. Ele gruda em você. Ó, sobrevivi. Procura afeição. Se ele quer afeição, então eu vou dar carinho nele. Fica tão confortável que cai no sono. Então ele acorda. Ele está tão animado. Que isso, dogão? Sai. Sai. Isso. Está dando tapinhas no chão com as suas patas dianteiras. Não dá para poupar ainda. Eu vou brincar com ele. Você faz uma bola... Isso aí a gente já viu, né? Ué? Que horas que eu podia passar o coração em cima? Ele quer muito amor e carinho. Acha que lutar é apenas uma brincadeira? Ué? O rabinho dele é banana, sim. Ué, ele está muito cansado para brincar. Mas aí o que eu faço? Não dá para poupar ele ainda. Eu vou acariciar. Eu ainda não fiz carinho o suficiente. Então eu tenho que fazer mais carinho, né? Capacidade... Ah, tá. Eu tenho que fazer mais carinho, ó. 100%. 100% de carinhos. O cão deita no chão com as suas patas balançando no ar. Está contente. Pronto. Agora a gente pode ter piedade para ele. Ah, meu Deus. Que lindo. É um show show. Que isso? A bundinha do dogão. Mas será que não era para eu... Ah, de novo esses dois. Humano, este é o seu último e mais perigoso desafio. Contemple o corredor do terror morto. Que isso, gente? Ao meu comando, ele irá ativar completamente. Canhões vão atirar espinhos, balançar lâminas, cortar. Meu Deus, o dogão, tadinho. Apenas a minha chance de vitória restará estar preparado. Porque eu estou prestes a ativá-lo. Então, qual é o problema? Problema? Que problema? Eu estou prestes a ativá-lo agora. Aquilo não parece muito ativado. Bem, este desafio, ele parece que... Travou, tadinho. Talvez seja muito fácil derrotar um humano com ele. Isso. Nós não podemos usar esse. Eu sou um esqueleto com padrões. Meus quebra-cabeças são muito justos. Minhas armadilhas são espertamente preparadas. Mas este método é muito direto. Sem classe. E lá se vai ele. Ué? Ufa. O que está olhando? Essa foi outra vitória decisiva para Papyrus. Nyeh, eh. Eh, eh. Ué? Ele simplesmente desistiu, né, chat? Não, espera aí. Eu queria voltar lá embaixo. Eu queria voltar lá embaixo, ó. Eu vou elogiar. Eu vou elogiar. Tem um lindo chapéu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não vi o que ele tinha falado. Deixa escapar um bocês. Ih, o Jerry está entediado com a gente. A gente lá... Largar? Como assim largar? Que belo chapéu. O meu. Os outros monstros celebram o desaparecimento de Jerry. Eu vou elogiar. Inveja? Que pena. Ih, eu acho que elogiar não está dando muito certo, não, hein? Ai, se... E se eu... E se eu roubar ele? Mas ele não está fraco o suficiente. Socorro, polícia da moda! Então eu tenho que enfraquecer ele pra conseguir roubar o chapéu. O retorno de Jerry. Vamos largar ele. Onde está seu chapéu? Ai! Eu vou ignorar. Você consegue desviar o olhar do chapéu de Ice Cap. Ele parece aborrecido. Olá, meu chapéu está aqui. Ai! Ice Cap está checando secretamente se você está olhando para o seu chapéu. Eu vou ignorar de novo. Você continua não olhando para o chapéu de Ice Cap. Ele parece derrotado. Ok, vou ignorar você também. Arranje seu próprio, imbecil. O retorno de Jerry. Ah, ó. Agora a gente pode ter piedade do Ice Cap já, ó. Então, tipo, o que é que você está fazendo? Faz ataque durarem mais. Eles me largaram. Ai, tadinho. A gente largou ele. Ai, a gente largou ele. Que dó. Ai, que dó. Ai, que maldade, chat. A gente largou ele. Que pecado. É que eu não fui num negócio que tinha lá pra baixo. Eu quero explorar lá embaixo. Aqui, ó. Tinha uma porta aqui. Eu não fui nessa porta. Queria saber o que tem ali, ó. O que é isso? É uma porta. Será que tem um código secreto pra abrir essa porta? Então, eu acho que é um puzzle. Ó, a gente tem... É... Dois vezes dois quadros. Tem dezesseis combinações. Pode ser... Ó, pode ser... Esse ligado. Esse ligado. Esse ligado. E esse desligado. Não é. Se eu desligar esse. Agora, se for... Se for esse desligado. Eu acho que não é... Não é tentativa e erro, não, chat. Deve ter alguma lógica. Não é possível. Ó. Vamos tentar ver aonde... Ó. Eu vou tentar me guiar pelos vagalumes, ó. Pra onde será que os vagalumes estão indo? Essas luzes não fazem nada? Nossa, eu ia ficar aqui durante horas, tá? Nossa, se vocês não avisam o chat. Eu ia ficar aqui horas, tá? Não dá pra abrir isso aqui, não? Não tem nada pra fazer aqui, então? Ah, isso é conteúdo pra depois que terminar o jogo? Dá pra eu ir embora? Ah, não agora. Tá, beleza. Vamos voltar, então. Tem uns olhinhos aqui, ó. Tá, beleza. Tô indo embora, então, chat. Meu Deus, agora vem 200 pessoas. Tadinho. A gente sempre largando o Jerry, né? O pobre do Jerry. Snowdrake tá avaliando a plateia. Você faz um trocadilho de gelo ruim. Os outros montos acham hilário. Isso não se parece comigo. Ih, meu Deus. Meu Deus, mas tem 200 coisas. Ai! Ice Cap. Ó, Ice Cap. A gente pode ter piedade já, ó. Vou par. Ah, meu Deus. Eu preciso de um item. Eu preciso de um item. Senão as coisas vão complicar pra mim. Ai! Ai, beleza. Peguei XP. Tá, eu vou ter que largar o Jerry de novo. É sempre bom largar ele. Amo batatas friutas. Ai, que engraçadão. Cheira como um travesseiro molhado. Eu vou rir dele. Você ri do trocadilho de Snowdrake. Obrigado. Vocês são todos incríveis. Ó. Agora a gente agradou ele porque a gente riu da piada dele. Eu acho que agora... Tá satisfeito com a sua piada mais fresquinha. A gente consegue ter piedade dele. Chate. A gente tá indo muito bem. Bem-vindo à nevada. Ai, mais um save, chat. A visão de uma cidade tão amigável te enche de determinação. Salvar de novo, com toda certeza. Que isso? Tem um baú aqui. Usar a caixa? Não, né? Olá. Como posso ajudá-lo? Vou conversar primeiro. Quer bater um papo? Me conta a história da cidade. Lembra-se das suas aulas de história? Há muito tempo, monstros viviam nas ruínas, lá atrás da floresta. Resumo da história. Nós todos decidimos deixar as ruínas e partir em direção ao fim das cavernas. Pelo caminho, um povo peludo decidiu que gostava do frio e acampou em nevada. Ah, é uma coelhinha, chat. Ah, e não pense em tentar explorar as ruínas. A porta está trancada há tempos. Então, a menos que você seja um fantasma ou possa passar debaixo dela, esqueça. Prontada a vida. A vida é a mesma de sempre. Um pouco claustrofóbica. Mas, todos sabemos lá no fundo que a liberdade está a caminho, não sabemos? Que liberdade está a caminho? Enquanto tivermos essa esperança, podemos erguer a cabeça e enfrentar as mesmas lutas, dia após dia. Isso é a vida, não é? Bicolé. Tá, eu quero comprar alguma coisa. Bicolé. Ah, eu vou comprar. Armadura 7 de defesa. Eu vou comp... Não, mas eu achei meio caro. Eu vou comprar mais um bicolé. Porque agora eu tenho... Eu tenho muita... Eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar de novo. Porque agora eu comprei itens. Ah, chat, tem uma pousada. Bem-vindo à pousada nevada. A primeira pousada de nevada. Uma noite é 80... Achei caro. Bem, fique à vontade para voltar a qualquer hora. Nossa, achei muito caro. 80 reais à noite? Eu vou dormir bem nesse glue aqui. Que isso? Tinge um teletransporte. É uma caixa de correio lotada de propagandas não lidas. Bem-vindo à biblioteca. Sim, nós sabemos. A placa está errada. Que placa? Ah, tá escrito biblioteca. Eu amo trabalhar no jornal. Há tão pouco para anunciar que nós apenas o enchemos de quadrinhos e jogos. Coffee, coffee. Quando eu era mais jovem, meus professores me davam caça-palavra depois das tarefas. Eu achava que era uma perda de tempo. Mas olha pra mim agora. Eu sou a criadora de caça-palavras número 1 em todo o subsolo. Amor, esperança, compaixão. Isso é do que dizem serem feitas as almas dos monstros. Mas a natureza absoluta da alma é desconhecida. Afinal, os humanos provaram que suas almas não precisam dessas coisas para existir. História dos monstros, parte 4. Não mais temendo os humanos, saímos da nossa antiga cidade. Casa. Desbravamos o frio intenso, o traiçoeiro pântano e o calor escaldante. Até chegarmos no local que hoje chamamos de nossa capital. Nova casa. Novamente, nosso rei é mesmo ruim com nomes? Ah, aqui vai contar a história, ó, chat. É uma pesquisa escolar sobre funerais de monstros. Funerais de monstros, tecnicamente falando, são irados. Quando monstros ficam velhos e chutam balde, eles se transformam em poeira. Nos funerais, pegamos essa poeira e espalhamos a coisa... Ah, que fofo! Coisa favorita dessa pessoa. Para que então a ciência continue viva nessa coisa. Eu já tô no número máximo, mínimo de páginas, cansei de escrever isso. Enquanto monstros são compostos principalmente por magia, seres humanos são compostos por água. Humanos, com sua forma física, são muito mais fortes do que nós. Mas eles nunca conhecerão a alegria de... Ah, fofo! Se expressar através da magia. Eles nunca receberão um cartão de aniversário em forma de projetos e se mexendo. Aqui estou eu, escrevendo esse livro. Uma pessoa chega e pega o livro. Ela começa a lê-lo. Ou, desculpe, eu ainda estou escrevendo esse livro. Ué, como é que o livro tá aqui se você tá escrevendo, anjo? Por serem feitos de mágica, os corpos dos monstros estão em sintonia com suas almas. Se um monstro não quiser lutar, suas defesas irão enfraquecer. E quanto mais cruéis as intenções dos nossos inimigos, mais seus ata... Ai, tadinho. Mais seus ataques machucarão. Portanto, se um ser com uma alma poderosa nos golpear com o desejo de matar... É, vamos terminar esse capítulo por aqui. O que é esse bichinho aqui? Esse olhar. Você é alguém que tem dificuldade para resolver jogo da memória, não é? Não tenho nada. Todos sabemos que o subsolo tem problemas, mas sorrimos do mesmo jeito. Por quê? Não podemos fazer nada, então pra que ficarmos de mau humor o tempo todo? Tinho. Todo mundo está rindo e contando piadas, tentando esquecer nossa crise moderna. Monotonia, superpopulação, falta de luz solar. Eu me juntaria a eles, mas eu simplesmente não sou muito... Ai, tadinho. Muito engraçado. Você é sim. Você é engraçado. Eu vou rir de você. Essa cidade não tem um prefeito. Mas quando há um problema, um esqueleto fala para uma mulher peixe sobre ele. Isso é política. Ih, ó. Todo mundo que a gente lutou. É melhor você tomar cuidado com onde você se senta aqui, carinha. Porque aquele grandão vai pular no seu colo e te dar muito amor e atenção. Os cachor... Que linda essa cachorrinha. Estou pensando em arranjar uma coleira de espinho para mostrar minha personalidade. Ela diria algo como... Põe o... Ai, põe o meu cordinho e leve pra passear. Que isso, ele peidou? Ele está jogando pôquer contra si mesmo. Ele parece estar perdendo. Eu joguei uma isca para algumas garotas hoje. Alguém me disse que há muitos peixes no mar. Bem, eu estou levando isso a sério. Eu vou literalmente sair nos beijos com o peixe. Grilbs disse que te ofereceria um copo de água. Mas ele não toca nessas... Ele é fogo, né? A capital está ficando muito populosa. Então ouvi dizer que alguns vão se mudar pra cá. Hã? Eu não quero ver a nossa cultura local se apagando. Mas eu definitivamente quero ver alguns burgueses metidos escorregarem na neve. O toca-discos está quebrado. Não importa onde eu vou, é sempre o mesmo cardápio. As mesmas pessoas. Socorro! Eu quero novas bebidas e caras... Quentes! Tem que ter de um coelhinho que está morto. Não foi um pum? Acho que o garçom é meio quente. Aquilo não foi um pum? Ai, você é uma criança também, não é? Eu sei disso porque você está vestindo uma camisa listrada. É uma árvore cuidadosamente decorada. Alguns presentes estão esterezados de Papai Noel para os locais. Jovens terrivelmente atormentaram o monstro local, decorando seus chifres que parecem árvores. Então começamos a dar presentes para esse monstro para fazê-lo se sentir melhor. Agora é uma tradição colocar presentes debaixo de uma árvore decorada. É a nossa história do Natal, né? O meu canelinho... Ai, canelinha! 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 Coelhinhos são tão adoráveis. Terrer. Ai, gente, eu amei canelinha. Aquela moça logo ali. Algo sobre ela... Me perturba por quê? Só por causa do canelinha? Ah, deixa a canelinha. Free canelinha. Free canelinha, chat. Vou salvar porque eu já fiz bastante coisa. Ela é um coelho com coelho de estimação. Mas tem problema? O que eu gostei de canelinha? Achei canelinha fofo. Ah, chat. Acho que vocês estão problematizando canelinha à toa. Está trancada por dentro. Está trancada. Mas como é que você garante que todos os coelhos... É porque nesse mundo pode ter coelhos que são meio humanoides e podem ter coelhos que são animais do mundo humano. Por que não falou que o mundo humano convivia com o mundo animal? Então talvez esse coelho é um coelho do mundo humano e ela é um coelho do mundo animal espiritual. É, se o canelinha está feliz... Vamos brincar de monstros e humanos. Ah, ser jovem novamente. O mundo realmente parecia sem limites. Você não vai me fazer ser humano de novo, vai? Ah, que bela batida. Talvez se eu não atender, eu a escutarei de novo. Ah, minha paciência me recompensa. Ué? Essa pessoa só quer ficar ouvindo eu bater na... Que isso, homem? O que você está fazendo, anjo? É uma fábrica de gelo? Mas por que ele está usando esse gelo? Trim, trim... Alô? Posso falar com... Quem é G? Espere um segundo. É o número errado? Ou... É o melô do engano? É o número errado? Sentimos muito, muito por ligar errado. Ou... É o melô do engano? É o número errado? Sentimos muito, muito por ligar errado. Li... Me perdi agora no que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que me hospedar no hotel? Eu já explorei toda a cidade, Chad. Eu acho que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que me hospedar no hotel mesmo. O que é raro de acontecer? Dá pra seguir em frente? Eu vou salvar. Se eu ganhar alguma coisa rara, eu vou salvar. Eu vou salvar. A ligação é raríssima? Amei, Chad. Eu sou raro no jogo. É que eu não queria gastar dinheiro em hotel. Eu não estou nem com sono. O Chad não dá pra seguir em frente não, ó. Será que eu tenho que esperar ele jogar um cubo de gelo no cubo de gelo ir lá pra cima? O cubo de gelo tá indo pra lá. Ah, ah, viu, ó. O cubo de gelo tá vindo pra cá mesmo. Eu acho que eu vou pular no cubo de gelo, Chad. E não é não. E, gente, mas agora eu parei de enxergar. Agora eu não tô vendo nada. Humano, me permita falar com você sobre alguns sentimentos complexos. Sentimentos como a alegria de encontrar outro amante de espaguete. A admiração pela habilidade de resolver charadas um do outro. O desejo de ter alguém legal e inteligente que te ache legal. Esse sentimento deve ser o que você está sentindo agora. Eu nem consigo imaginar como deve ser se sentir dessa maneira. Afinal, eu sou muito, muito grandioso. Eu nunca imagino como ter muitos amigos deve ser. Eu tenho pena de você, humano solitário. Não se preocupe, você não será mais solitário. Ah, ele vai ser meu amigo. Papyrus vai ser meu amigo. Não? Não, isso está errado. Que isso, Papyrus? Não está errado não, Papyrus. Eu não posso... Pode sim, você é um humano. Não, não sou humano não. Eu devo capturá-lo. Então, eu poderei realizar o sonho da minha vida. Poderoso, popular, prestigioso. Este é Papyrus, o mais novo membro da guarda real. Poxa, Papyrus. Ah, meu Deus. Eu vou flertar? Meio bizarro, né? Então, você finalmente revela seus verdadeiros sentimentos. Bem, sou um esqueleto com padrões muito altos. Eu sei fazer espaguete. Oh, não. Você está alcançando todos os meus padrões. Eu acho signific... Mas não é uma criança? Vamos sair mais tarde, depois que eu capturar você. Papyrus está pensando no que vestir para o seu encontro. Vou ter que continuar flertando, né? Pô, mas esse jogo aqui, ele não está nem tentando, né? Papyrus borrifa um pouco de colônia de ossos atrás da orelha. Você flerta, sem resultados. Parece que agir não acabará bem nessa batalha. Vamos sair mais tarde, depois que eu capturar você. Nossa, ele já falou que não adianta molho marinara. Parece que... Ele falou, parece que agir não vai... Será que eu vou ter que lutar? Eu vou insultar. Que altruísta você quer que me sinta melhor Só sobre lutar com você. Eu não mereço tal hospitalidade de você. Papyrus aplica um pouco de creme bichorre da marca MTT Atrás da orelha. Parece que agir não acabará com essa batalha. Será que eu vou ter que lutar contra ele? Eu acho que eu vou ter que lutar, chat. Meu Deus! Ele é muito forte. Ah, meu Deus! Meu Deus! Pô, mas é impossível ganhar dele. Que isso? Você está azul agora. Esse é o meu ataque. Vamos... Papyrus aplica um pouco atrás da orelha. Tá. Meu Deus do céu! Nossa! Humano, não me faça usar meu ataque especial. Papyrus percebe que não tem orelhas. Ah, meu Deus! Gente, está impossível! Impossível! Mano, está muito difícil! Eu vou tentar usar... Ah, eu posso usar... Será que... Um bicolé? Tá, recuperei um pouco de coisa. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Gente, está muito difícil! Não adianta poupar, não tem o que fazer, chat O próprio jogo falou que não vai adiantar agir Tá vendo, o próprio jogo já falou que não adianta agir Eu vou precisar de outro item Tá vendo, não adianta poupar Não acontece nada, seu poupar Vaspirio está considerando suas opções Alguém gostará de mim tão sinceramente quanto você? Meu Deus, tá ficando impossível, chat O papiros Pessoas como você são muito raras E aí você vai me matar, né? Eu já sou raro, anjo Eu já sou raro, anjo Se tu me matar É um encontro E um encontro pode ser meio difícil Anjo, eu sou raro, anjo Eu sou raro, anjo Morri Depois que você for capturado e enviado ao rei Anjo, mas eu sou raro Esqueceu que eu sou raro Papiros está tentando muito parecer descolado Eu vou flertar Ah, meu Deus Não, não está adiantando Quem liga? Pô, anjo, mas eu já desisti Eu só queria que você desistisse também Vamos desistir junto Vamos, nós dois Desisto, eu encare meu ataque Mas eu já desisti, anjo Eu não estou nem tentando Cheira a ossos Em breve eu usarei meu ataque especial Não, por favor, não É que não tem como eu lutar contra ele também, chat Porque ele é muito forte Eu vou morrer, eu vou morrer Lembrou de uma piada Que o Sans constou E está franzindo a testa Pô, mas ele está preparando um ataque com ossos Não tem o que fazer Minha última chance É que o meu coração Ele não pula tão alto assim Contemple meu ataque especial Mas o que? Esse é o meu ataque especial Ei, seu cão fanfarrão Você está me ouvindo? Para de mastigar esse osso Ah, meu Deus O cachorrinho ajudou a gente Volta aqui com o meu ataque especial Ah, meu Deus O cachorrinho ajudou a gente, chat Então vou usar um ataque normal Muito legal Ah, não quero um ataque normal Vai um ataque absolutamente normal Ah, mano, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu agora te mandarei para a nossa zona de captura Ou, como o Sansa chama Nossa garagem Agora você está na casinha de cachorro A gente está na casinha de cachorro É um recado de papiros Maus Preciso de trancar no quarto de hóspedes Até Andine chegar Sinta-se em casa Refresos e acomodações foram pro... É que a comida que ele deixou para a gente Foi ração, né? Infelizmente, é apenas ração É que, assim Eu já comi ração Não vejo um problema em comer ração Chate, sendo bem sincero É muito pequeno para dormir nele Ué? Ah, chat Era aquela casa que estava trancada Ué, mas eu já saí, né? Como é que eu consegui sair tão rápido? Ah, meu Deus O papiro de novo? Não é possível Não, gente Eu acabei de sair daqui Para onde aquele humano pode ter ido? Esperem Ele está bem na minha frente Olá, eu estava preocupado Achando que você tinha se perdido É mesmo um alívio saber que você está bem aqui Esperem um segundo Você não deveria escapar Volte aqui Ai, meu Deus Não, de novo, não Não, eu não queria lutar, não Eu não queria lutar Eu apertei lutar sem querer Mas eu vou ter que lutar de novo contra ele No azul tem que ficar parado? É que a gente já fez isso, né? A gente está fazendo de novo Ah, no azul a gente fica parado Beleza A gente já viu isso tudo, né? A gente só está repetindo o mesmo negócio O papiros É que eu acho que não era para a gente ter ido para cá, né? Talvez era para a gente ter ido para o outro lado Ah, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer O papiro, você não está me ajudando, anjo Não sei o que eu faço mais Ele está se arrumando para sair mais comigo Mas ele vai me matar, né? Ah, está vendo? Eu já estou morrendo Eu só tenho quatro de vida Ah, meu Deus Eu peguei a faca Não era para ter pegado a faca Era para ter pegado comida Ah Mas dessa vez Eu aprimorei as instalações Você não apenas estará preso Como não irá nem mais querer sair Ah, tem um cachorro quente, ó Por favor, peça antes de escapar Quando você desapareceu Eu fiquei morrendo Ah, é que ele gosta da gente Ligeiramente Eu sou culpado Papiros Meu Deus Mas aí a gente escapou de novo, né? É que o papiro não está sabendo muito E pelo que eu entendi A gente sempre está ficando Até fazer um Até fazer só um de vida, né? E se eu pular em cima desse gelo? Pula no gelo Julia não pulou no gelo Papiros de novo, né? Papiros Papiros já está me irritando um pouco agora De volta novamente, hein? Eu acho que é minha culpa Eu te falei antes Que eu ia te fazer espaguete E é simplesmente natural Que você fosse querer me ver É que ele tem uma autoestima De um homem hétero, né? Na esperança desesperada Que eu te faria um pouco Bem Eu entendo Papiros está faminto também Faminto por justiça A gente vai lutar de novo Contra papiros, né? É que eu acho que não adianta Eu acho que de qualquer jeito Tem que segurar o botão em cima Para pular Eu acho que de qualquer jeito Quando a gente chegar em um Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai tipo Eu acho que O objetivo aqui É a gente ficar perdendo Sabe? Cara, esse esqueleto É muito chato Você é persistente Porém Isso simplesmente Não vai funcionar comigo Eu sou persistente E se você acha Que é persistente Está errado Gramaticamente errado Porque a forma correta Seria Não tão persistente Quanto papiros O persistente Espero que tenha gostado Dessa lição Não é não? Não é não A gente tem que ficar Ah, então Então a gente tem que ficar Poupando ele Para sempre E em alguma hora A gente consegue Mas ele é um pouco chato Né? Estou ficando cansado De lutar Não vou lutar Contra ele Acho que terei que acertar Meu fracasso Nossa, chat Eu não consigo nem parar Alguém fraco Como você Andine Ficará desapontada Comigo Eu nunca me juntarei A guarda real E Minha quantidade De amigos Ficará estagnada Ah, não vou chamar ele De fracassado Eu vou falar Que a gente vai ser amigos Sério? Você quer ser amigo De mim? De... Tudo bem, então Eu acho Eu acho que posso Fazer uma exceção Para você Wow Nós ainda nem tivemos Nosso primeiro encontro E eu já consegui Entrar na friendzone Quem diria que para fazer amigos Eu só precisava Dar as pessoas Enigmas terríveis E depois lutá-las Você me ensinou muito, mano E eu agora concedo Minha permissão Para passar E eu lhe direi O caminho para a superfície Siga em frente Até alcançar O fim da caverna Então Quando chegar na capital Cruze a barreira O selo mágico Que nos prende no subsolo Tudo pode entrar por ele Mas nada pode sair Exceto alguém Com uma alma poderosa Como você É por isso Que o rei Quer capturar O humano Ele quer abrir Então o rei É do mal O rei É do mal Porque o rei Quer capturar a gente Para o rei Abrir a barreira Para que a gente Possa retornar Para a superfície Oh Eu quase esqueci De falar para você Para chegar na saída Você terá que passar Pelo castelo do rei O rei De todos os monstros Ele é Bem Ele é Um coração mole Grandão E peludo Todo mundo Ama aquele cara Eu estou certo Que se você Apenas disser Com licença Senhor Dreamer Posso ir para casa Ele te guiará Pessoalmente Até a barreira Enfim Chega de conversa Eu estarei em casa Sendo um amigo descolado Sinta-se à vontade Para passar E ter aquele encontro Que bonitinho Ele passando Será que o jogo Desistiu de mim? O jogo falou Nossa Ele é tão ruim Que eu vou deixar Ele passar Cara Eu acho que vai ter Alguma coisa Com esses cubos de gelo Tá chat Ai Mais um save Um save O som de água corrente Te enche de determinação Tudo que dá validação Para minha vida É explicar A flor ecoante Ninguém pode saber Nunca confie em flores É uma das regras Desse mundo Nossa Realmente né Ai Você também está Saindo de fininho Para ver Ver ela quem? Irado Ela é muito da hora Não é? Eu quero ser como ela Quando eu crescer Ai Não conta para os meus pais Que eu estou aqui Haha Quem é ela? Que? Nunca viu um cara Com dois empregos antes? Felizmente Dois empregos Significam o dobro De intervalos necessários Tô indo para o Grilbis Quer vir? Ai Eu vou para o Grilbis Com ele Bem Se você insiste Eu vou falar Do meu trabalho Por aqui Sem um atalho Rapidão né? E ai galera Oi Sans Olá Sans Bom te ver Sans Oi Sansinho Ei Sans Não esteve aqui Faz uns 5 minutos Para o almoço? Não Eu almocei Já faz quase meia hora Tu deve estar pensando No lanche da tarde Aqui Pode sentar Epa Cuidado onde senta As vezes Uns esquisitões Coloca Viu? Viu? Eu falei que era Pum Chat Eu falei que era Pum Enfim Bora fazer uns pedidos O que é que você quer? Ai eu quero hambúrguer Ei Isso parece muito bom Grilbis Manda dois hambúrgueres Para a gente Então O que você acha Do meu irmão Ah eu acho ele legal Eu gosto do papiros Claro que ele é legal Você seria legal também Se andasse sempre por ai Com aquela fantasia Ele só tira aquela coisa Se for realmente necessário Fazer o que? Pelo menos Ele lava ela E por lavar Quero dizer que ele usa Ele usa ela no banho Lá vem o rango Quer ketchup? Com toda certeza Bon appétit Você inclina o ketchup A tampa cai O que Ai que horrível Ops Ah não esquenta Pode pegar o meu Nem tô com fo... Ai que fofinho Enfim Legal ou não Deve concordar Que ele se esforça muito Tipo como ele tá sempre tentando Entrar na guarda real Um dia Ele foi até a casa Do líder da guarda real E implorou Para que ela O deixasse entrar Claro Ela bateu a porta Ai tadinho Ai gente Eu tenho um pouco de dó Na cara dele Porque era meia noite Mas no dia seguinte Ela acordou E o viu ainda em pé De pé ali Vendo sua dedicação Ela decidiu treiná-lo Como um guerreiro Ainda é Um trabalho em progresso Tadinho Eu tô com um pouco de dó Do papiros Ah é Queria te perguntar Uma coisa Já ouviu falar De uma flor falante? Sim Então você sabe Sobre ela Sobre a flor ecoante Elas ficam Em todo canto Do pântano Diz algo pra elas E elas vão repeti-lo De novo e de novo Quem que tem elas? Bem Papiros me disse Algo curioso Outro dia Às vezes Quando não tem ninguém Por perto Uma flor aparece E sussurra coisas Pra ele Elogios Conselhos Incentivos Previsões Bizarro né Alguém deve estar usando Uma flor ecoante Para pregar uma peça nele Fica de olho ok? Valeu Eu achei que ele tava falando Daquela flor do início Do jogo Sabe Puts Esse foi um intervalo longo Não acredito Te deixei me tirar Do meu poço Por tanto tempo Ah Falando nisso Eu tô quebrado Pode pagar Meu Deus Eu não tenho esse dinheiro Zoeira Grilby Põe na minha conta Pô que bom né Aliás Eu ia te dizer algo Mas esqueci Gente Se eu tiver Se eu tiver Que pagar isso Eu não ia ter dinheiro Pra mais nada Eu não ia conseguir Comprar uma Uma coquinha Ah meu Deus O Papiros Então você voltou Pra ter um encontro comigo Você deve estar mesmo É que Eu não sei Eu acho um pouco Estranho Esse encontro Porque o Papiros Não é um pouco Mais velho Eu terei que Te levar Pra um lugar Muito especial Um lugar Onde eu gosto De passar Bastante tempo Oh Mas eu nem escolhi Ah o Papiros Também é menor Ah então Tudo bem Minha casa Que linda Nessa porta Uma imagem clássica Ela sempre me lembra Do que Ai Aquele efeito De osso Chat Esse é o meu quarto Se terminou de olhar tudo Podíamos entrar e Fazer sei lá o que As pessoas fazem Um encontro Ah Vamos Ah meu Deus O carro dele A cama dele De carrinho Essa é a minha cama Se um dia eu chegar Até aqui Até a superfície Eu gostaria de dirigir Por uma longa estrada Ai gente Que fofo Vento nos meus cabelos Sol na minha pele É claro que Isso é apenas um sonho Então eu passei Enquanto eu tiro Uma soneca Ai gente Eu tô começando A gostar dele Ei Esses são todos Os ataques Que usei em você Bons tempos né Parece até Que foi ontem Mesmo que tenha Acabado de acontecer Ah que legal Esse é um dos meus Livros favoritos Construção de enigmas Avançados para críticos O próximo livro Também é um dos meus favoritos Esconde esconde Com coelhinho peludo O final sempre me pega De surpresa Ah sim Figuras de ação Ótimas referências Para cenários De batalhas teóricos Como tenho tantas Bem Digamos que elas Sejam de Um cara gordinho Que gosta de rir E fazer surpresas De quem que é? É Isso mesmo O papai Ah é do papai noel Essa bandeira Não é demais É que é o rosto dele né Andine Achou na praia Eu acho que É do mundo Com certeza né Pera aí Eu sei o que você Está pensando Porque uma bandeira humana Iria ter um esqueleto Maneiro nela Bem Eu tenho uma teoria Eu acho que os humanos Devem ser descendentes Que fofinho gente Ele é muito inocente Ele é pitico Nyeh Ele é pitico A internet Eu sou bem popular lá Eu estou apenas A uma dúzia De um número De seguidores De dois dígitos Mas é claro Que a fama Tem um preço alto Um trói invejoso Cercou meu perfil online Sempre me enviando Piadas ruins Em uma fonte feia Não tenho esqueletos No meu armário Exceto eu Às vezes Ai gente Ai eu quero olhar Dentro do armário Roupas estão penduradas E organizadas dentro É um livro de piadas Dar uma olhada dentro Sim Dentro do livro de piadas Tinha um livro de física quântica Você olha dentro dele Dentro do livro de física quântica Havia outro livro de piadas Você olha dentro dele Dentro do livro de piadas Havia outro livro de Você decide parar Ou é meu programa favorito Ele diz Fiquem ligados Para o novo programa MTT em terra quente Toda segunda Que? Normalmente é melhor que isso Isso é apenas um episódio ruim Não me julgue É uma meia suja Com uma série de bilhetes nela Sans Por favor Pegue sua meia Ok Não é pra pegar E colocar de volta No chão Ok Você a moveu dois centímetros Move ela até o seu quarto Ok E não a traga de volta Ok Ela ainda está aqui Você não acabou de dizer Para eu não trazer ela de volta Para o meu quarto? Não esquece Ai, a cozinha dele Impressionado Aumentei o tamanho da minha pia Agora dá pra pôr mais ossos nela Dá uma olhadinha Ai meu Deus Um doguinho Pega aquele canino Intrometido Bolas Olha o Sans Pare de atormentar minha vida Com música incidental Interessado no meu museu de comida? Por favor Examine meu show de arte culinária Espaguete A outra metade não tem nada Além de um saco vazio de batatinhas Meu irmão sempre sai pra comer Mas esses dias Ele tentou cozinhar algo Era tipo um quiche Mas recheado com alguma coisa doce Sem ovos Que absurdo Essa é a lixeira Fique à vontade pra visitá-la a qualquer hora Chate Será que tem mais casa? Acho que acabou a casa dele, né? Será que eu não posso entrar no quarto do irmão dele? Acho que não Vai lá no quarto? E fala com ele? Então Se você já viu tudo Quer começar o encontro? Tudo bem, né? Encontro Iniciar Aqui estamos em nosso encontro Na verdade Nunca fiz isso antes Mas não se preocupe Não se pode falar preparado Sem falar várias letras do meu nome Eu obtive um autêntico manual de encontros Na biblioteca Estamos prontos para começar a diversão Vejamos Pass 1 Aperte a tecla C Para interface de encontros Uoui Me sinto tão informado Acho que estamos prontos para o passo 2 Pergunte se a pessoa quer ter um encontro Ah, hein? Humano Eu, o grande Papyrus Terei um grande encontro com você Tá bom Mesmo? Ai, o carinha dele Que coisa fofa, chat Acho que isso significa Que é hora da parte 3 Passo 3 Põe uma roupa legal Para mostrar que se importa Espere um segundo Usar roupa? Esse curativo pendurado em você Você está usando roupa nesse momento Não só isso Hoje mais cedo Você também estava usando roupa Não Poderia ser Você queria ter um encontro comigo Desde o começo? Quis que era um pouco Psicopata A carinha dele Você planejou tudo Você é muito melhor em ter encontros Que eu Não Seu poder de encontro Não pense que já ganhou de mim Eu O grande Papyrus Nunca perdi em ter encontros Gente, ele é muito competitivo Veja bem Eu também consigo usar roupas Aliás Eu sempre uso minha roupa especial Debaixo da minha roupa normal Só em caso Alguém queira me chamar Para um encontro Contemple Cara legal Nossa, mas é que Quem tinha Cara legal na roupa Era o Chuck E a gente sabe Como a história do Chuck Termina, né? O que achou do meu estilo secreto Eu vou falar que eu amei Um elogio genuíno Porém Você não compreende O poder obscuro Desses trajes Portanto O que você disse É inválido Este encontro Não progredirá mais A não ser que encontre Meu segredo Mas isso não vai acontecer Essa camiseta Não dizia legal Originalmente Mas eu a melhorei Dica de expert Qualquer roupa Fica melhor fazendo isso Não há segredo Em minhas pernas Apenas trabalho duro E perseverança Segurando pra minha mão Pra que eu te diga a resposta Não Devo resistir Meu boné Meu boné Meu boné Ora, ora, ora Você achou meu segredo Suponho que não tenha escolha É um presente Ah, ele me deu um presente Tem ideia do que é isso? Não faço a mínima ideia Isso mesmo Você nem faz ideia Por mais que o seu parente Ser espag... É um prato de comida Ele tava com um prato de comida Na cabeça Eu achei meio nojento Isso não é um macarrão Michuruka qualquer Isso é um trabalho de artesão Espaguete finíssimo Propriamente conservado Em um barril de carvalho Então cozido por mim Mestre Kuka Papyrus Humano Este é o fim Essa noite não pode ficar melhor que isso Eu vou comer Seu rosto se contorce O gosto é indescritível Que expressão repleta Deve estar horrível, né? Você deve amar minha culinária de verdade E por extensão Euzinho Talvez até mais do que eu Eu acho que deu certo o nosso encontro, chat Humano, está claro agora Você está perdidamente apaixonado por mim Tudo que você faz Tudo que você diz Foi tudo sempre por mim Humano Quero que você seja feliz também É hora de eu confessar meus sentimentos É hora de dizer que eu Papyrus Eu Hum Cruzes Está ficando quente aqui Ou sou só eu Ou Poxa vida Humano Eu Eu sinto muito Eu não gosto Eu fui rejeitado Eu fui rejeitado Eu tomei um fora no jogo Papyrus Eu estava me esforçando Para fazer esse relacionamento dar certo Eu estou com muita raiva dele Quer dizer Eu tentei de verdade Eu pensei porque Você tinha flertado comigo Você que estava flertando comigo Eu só fui porque eu achei que você era um cara legal Eu seria capaz de igualar Sua paixão por mim Mas eu O grande Papyrus Falhei Me sinto mesmo de antes E além disso Ao sair com você Eu apenas te fiz Eu não estava sentindo nada por ele Eu não estava sentindo nada por ele Uma amarga prisão da Papyrus Isso está errado Eu nunca falo em nada Falha sim Continuarei sendo Agora eu não quero sua amizade mais Agora eu me apaixonei Não quero mais amizade Eu vou agir como se nada tivesse acontecido Pois afinal Você é muito legal Seria trágico perder Eu não quero Não quero mais essa amizade Não chore porque não te beija Ele é o hetero top Chato Até porque Eu não tenho lábios E aí Um dia você encontrará alguém tão grandioso quanto eu Deus me livre Estou terminando com você Porque eu não quero outra pessoa igual você Eu que flertei primeiro não Chate Não fui eu não Bem Não Isso não é verdade Mas te ajudarei a encontrar o segundo melhor E eu que flertei com ele primeiro Mas chate Eu estava fazendo isso Para ele deixar eu passar Eu não estava apaixonado Eu tentei Eu tentei só convencer ele Ah e sempre Aqui está meu número de celular Me ligue sempre que quiser Platonicamente bem Tenho que ir Eu estou com raiva Eu vim nesse encontro Perdi meu tempo Para ser Humilhado Para ser ignorado Para não ser amado Nossa chate Eu estou revoltado Eu estou revoltado Eu tomei um grande fora Não Vou até salvar Vou até salvar Depois desse fora Depois dessa humilhação Que eu passei Isto é uma caixa Você pode colocar Ou tirar um item Mas Para que isso Você não pode Usar item Enquanto Estão em uma caixa Tudo bem Eu estou com raiva Chate Estou com bastante raiva Ih ó A flor quecoa Certeza que Vi algo Atrás daquela cachoeira Mas como é que Eu vou passar Pela cachoeira Ai Passei Passei Ih meu Deus É o Papyrus Oi Oi Andine Estou aqui com o meu relatório Diário Ele vai trair a gente? Sobre aquele humano Que te falei no celular Antes Hã? Se eu lutei com ele? Sim Claro que sim Eu lutei corajosamente O que? Se eu capturei? Bem Não Não Eu tentei o meu melhor Andine Mas no fim Eu falhei Ai Tadinho do Papyrus Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha Mas Andine Você não precisa destruí-lo Veja bem Veja bem Ele está traindo a gente? Eu entendo Te ajudarei como puder Já não basta dar um fora na gente? Que isso? Ah meu Deus Um Andine viu a gente, chat Que isso, Andine? O que eu faço? Se tem save aqui É que coisa boa Não vai acontecer Ai, você ouviu o jeito Que ela estava te encarando? Aquilo Foi irado Que inveja O que você fez para chamar a atenção dela? Ei Bora ver ela assurrar alguns caras maus? Não Uma sensação de termôr te encobre Você mantém sua determinação Quando quatro sementes pontes se alinham na água Elas florescerão Ah, que lindo A gente criou um pequeno Uma pequena ponte de sementes Ah meu Deus Que lindo Que lindo esse peixe Aaron flexiona para dentro Você flexiona Aaron flexiona o dobro Ataque aumenta para ambos Quer competir? Flexione mais Ah meu Deus É uma rombinha Aaron está pronto para sua próxima flexão Eu vou expulsar Você diz para Aaron ir embora Bravinha Aham Ai Aaron Sai daqui Aaron está pronto para sua próxima flexão Boa Mas não vou perder Aaron está pronto para sua Ah meu Deus Ele flexionou para fora da sala Chat Vencemos Olha Vencemos Só fazendo Aaron se flexionar Chat Mas como é que eu chego ali Naquela placa Já sei Se um erro for feito Ah tá Se a gente errar A gente pode apertar o sino Para voltar com as coisas Tá Alguma coisa vai dar ruim Porque está uma música Meio de tensão É que eu quero ler a placa Chat Vamos tentar Eu queria muito ler aquela placa ali Ó Ó Um Dois Três Ó Aqui agora vai juntar todo mundo Parabéns Você falhou o quebra-cabeça Gente Essa placa Era para me humilhar Essa placa Era para me humilhar Eu tô chocado Tô passado Chocado Eu acho que não funciona Eu acho que tem que ser os quatro numa linha só Será que Ali só tem três Aqui só tem três Aqui eu até conseguiria fazer quatro Mas eu não sei se vai adiantar muito Porque ali também são só três E se eu jogar aqui embaixo Acho que não adianta muito Acho que não adianta muito Né Aqui seriam só três Independente de onde fosse Ó Aqui seriam dois Já sei 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 Se eu fizer aqui Nessa direção aqui Ele vai criar uma mini ponte Agora vai juntar Chat Chat Eu tô muito bom nesse jogo Cara Os puzzles desse jogo São muito bons Chat Arrasamos Trim Oi Aqui é Papiros Como eu consegui esse número Foi fácil Eu só disquei todos os números em sequência Até encontrar o Tadinho Então o que você está vesti... O que eu tô vestindo? Estou perguntando para uma amiga Ela pensou ter visto... Ter se visto usando o curativo usado Isso é verdade? Você está usando o curativo usado? Eu não tô usando o curativo usado Então você não está usando o curativo usado Entendi Você é meu amigo Então acredito Você... Que curativo usado? Tenha um bom dia Sala dos desejos Há muito tempo Môncios sussurravam seus desejos Para as estrelas do céu Se pedissem de todo o coração Tais desejos se tornariam realidade Agora Tudo o que nos resta São essas pedras brilhantes no teto Milhares de pessoas desejando juntas Não podem estar erradas O rei provará isso Ah não Lávaro escorrega para perto Você pede para o Lávaro te lavar Ele dá pulinho de felicidade Verde é limpo Ah meu Deus Ah eu acho que eu posso Encostar nos verdes Lávaro é amigo de um passarinho Eu acho que eu tenho que deixar o verde Encostar em mim Lávaro é amigo de um passarinho Ah viu Quando eu deixei o verde Encostar em mim Funcionou Vamos lá maninha Faço um desejo Eu desejo que eu e minha irmã Possamos ver as estrelas de verdade Um dia Olhar pelo telescópio Sim Checar parede Que parede? Achamos alguma coisa na parede Escritas antigas cobrem a parede Você consegue entender certas palavras A guerra entre humanos e monstros Porque os humanos atacaram De fato não parecia haver nada que pudessem temer Humanos são muito fortes Seriam necessárias as almas de quase todos os monstros Apenas para igualar o poder de uma alma humana Porém humanos tem uma fraqueza Ironicamente ela é a própria força de suas almas Seu poder permite que ela persista fora do corpo humano Até mesmo após a morte Se um monstro derrotar um humano Ele poderá absorver sua alma Um monstro com a alma humana Uma criatura terrível de poder inimaginável É uma ilustração de uma criatura estranha Há algo muito perturbador sobre essa imagem Que isso Meu Deus Ah meu Deus Corre, corre, corre Ele quer minha alma Ai minha alma Tadinha Tadinha da minha alma Tadinha da minha alma Ai meu Deus A minha alma Ai de novo não Eu morri Eu morri Nossa Eu vou voltar lá pra trás Júlia Tenha determinação Ai que bom Que eu voltei aqui Ufa Não voltei muito longe É até que tá perto né É que eu tenho que esperar As setas saírem Pra só então eu correr Tá vendo Porque aí Dá pra eu fugir um pouquinho Viu As setas saíram Eu corro Eu corro Enquanto as setas Eu corro Ai eu morri Não deu certo A estratégia agora Ai meu Deus Quando tem pra cima E pra baixo Sempre dá ruim pra gente Ai Isso Consegui Ué Que isso galera Eu não sei nem onde eu tô Ué Ai meu Deus Me pegou Eu não consigo me Me matou Ai meu Deus Ele pegou o outro menino Pegou Pegou meu amigo Tadinho Ai que dó Tadinho Pob Gente Mas eu vou Abandonar ele Aqui Assim Ué Ai Você viu isso Andine me Tocou Eu não vou Lava É que assim Cara Como você é azarado Se você estivesse Um pouquinho mais Pra esquerda Ai não esquenta Certeza que vamos ver Não quero ver ela De novo não Ela soltou ele né O que que é isso Esse queijo Está aqui Há tanto tempo Que um cristal mágico Cresceu em sua volta Ele está grudado Na mesa Squeak Saber Saber que o rato Talvez um dia Extraiu o queijo Do cristal mágico Isso te ente De determinação Chat Vou parar Por aqui Porque acho que a gente Já conseguiu Fazer bastante coisa Hoje Mas assim Eu estou amando Muito 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 Essa história Quero continuar Jogando Então por favor Se você está vendo No youtube E o pessoal Que está no chat Aqui da live Também Quando sai no youtube Deixa like E compartilha Com os amigos Porque eu estou Apaixonado Por esse jogo Já quero muito Saber como vai ser Como vai ser A continuação Como a gente vai Finalizar essa história Maravilhosa Porque sim Eu estou amando Tá Eu estou amando Muito Está muito Fofinho Esse jogo Chat Eu estou amando Muito Eu sou muito Apaixonado Por Undertale Está muito Fofinho